A gente fez uma reportagem essa semana falando sobre a mobilidade urbana aqui em Palhoça. O município cresceu muito e, consequentemente, o trânsito também teve reflexo no trânsito, com mais movimento de veículos circulando e tem alguns gargalos aí que precisam ser resolvidos e, por isso, a Prefeitura de Palhoça, aproveitando o Plano Mil do Governo do Estado, está investindo em obras, em mais mobilidade e é isso que a gente confere agora na reportagem. Flávio é empresário no bairro Bela Vista e, todos os dias, vê filas intensas em frente ao seu estabelecimento, principalmente no final do dia. Hoje nós sofremos bastante com a mobilidade, né? A demanda grande de crescimento do bairro não suportou a mobilidade de carros e as nossas vias, só uma, sempre a mesma, não suportou. Ivan é presidente da Associação Comercial de Palhoça e vê o mesmo congestionamento acontecer próximo à BR e na região central da cidade. Principalmente nas marginais aqui, que dão acesso a 101, né? Muitas vezes, quando ocorre algum tipo de acidente na BR, né? Muita gente usa as marginais para desviar, né? E acaba acarretando aí em filas, né? Melhorar a mobilidade de Palhoça está nos planos da Prefeitura, que já vem realizando obras estruturais no trânsito. Uma delas é a Avenida das Torres, com pouco mais de 6 quilômetros, que veio beneficiar mais de 80 mil usuários e que agora terá continuidade, ajudando a melhorar a mobilidade juntamente com outras obras. É um importante eixo de mobilidade que atende 6 bairros, mais de 40 mil pessoas. Investimentos na região sul do município, que também nós estamos atacando massivamente com investimentos para que a gente possa ter um desenvolvimento ordenado daquela região. Então tem a pavimentação da Via Geral do Morrete, da BR-101 até a entrada da Guarda do Imbaú. Tem também a execução de uma nova avenida pela antiga estrada do parque, onde sai lá na subestação da Celeste. Então é uma ligação no centro das praias que vai contribuir muito com a mobilidade daquela região e trazer um alavancar o desenvolvimento deles. Aproveitando o Plano Mil lançado pelo governo do estado, outras obras de mobilidade devem sair do papel em Palhoça. Os bairros são muito trancados. Alguns bairros têm apenas uma entrada e saída. Então tem muitos moradores. A gente tem bairros que têm uma quantidade de moradores muito grandes e não tem muitas alternativas de chegada e saída do bairro. Palhoça cresceu significativamente nos últimos anos. Surgiram muitos prédios, novos loteamentos e, consequentemente, mais carros e muito trânsito. Em 2019, o município chegou a decretar situação de emergência na mobilidade urbana. Por isso, este é um dos temas que mais exigem novas estruturas. Atualmente, dez obras estão em processo de licitação, com custo estimado em mais de 100 milhões de reais. A nossa ideia, por isso, é criar novas rotas. Que as pessoas possam, ao invés de uma, ter duas, três, para poder ter outros caminhos e, assim, chegar mais rápido. Quando tem uma só, acontece um acidente, acontece alguma coisa, tranca tudo e é muito difícil de... Fica muito mais difícil das pessoas conseguirem. Às vezes, o acidente é longe, mas acaba trancando porque o número de carros está muito grande hoje em dia. Então, a nossa ideia é essa, trazer novas alternativas. No Bela Vista, os moradores se uniram para tentar resolver o problema da principal rua do bairro. A solução de abrir uma nova via para desafogar o trânsito tem sido vista com bons olhos. Até por isso que a gente já foi uma liderança grande no bairro, né? Então, a gente procurou o poder público justamente por isso. Por escutar muito dos meus clientes, dos nossos amigos, moradores. Eu ainda moro bem na entrada do bairro, então eu não sofro tanto com esse problema, né? Mas meus amigos que moram para cima sofrem bastante. Acredito que com isso, com essa via, principalmente essa próxima aqui que vai abrir, que vai ligar até para o pessoal para ir para o Terra Nova, que flui mais o pessoal do Jardim e do Terra Nova, isso aí eu acho que vai acabar bastante com o nosso problema. Investimentos que devem trazer mais qualidade de vida para quem vive em Palhoça. A mobilidade urbana é um dos pontos mais críticos, né? Acredito que não só de Palhoça, né? Como da Grande Florianópolis, então é algo que tem que ser pensado constantemente pelas autoridades aqui do município, sim. Para o bem do município, está sempre se pensando no bem do município e o centro de Palhoça hoje ficou muito bonito, né? Está revitalizado. Então, essas melhorias acredito que vêm me beneficiando bastante. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho